Música O programa Produtor na Praça da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento terá um novo ponto de atendimento aqui no Paço Municipal e as inscrições para os interessados estão abertas. Para falar sobre isso está ao meu lado o secretário Marcos Brunholli. Secretário, até quando podem ser feitas as inscrições pelos interessados? As inscrições vão até o dia 28 desse mês. Estão aptos a todos os agricultores desde o dia aí e com as documentações necessárias. E o que poderá ser comercializado aqui no Paço nesse ponto do programa Produtor na Praça? Todas as frutas disponibilizando também monoporções para ficar fácil o consumo das pessoas que vão querer comprar essas frutas e preferencialmente frutas da região de Jundiaí e tendo pelo menos três frutas da própria propriedade. Qual a proposta para esse ponto? Ele vai funcionar quantos dias por semana e quantas vagas serão abertas? É uma vaga só. Se tiver mais do que uma pessoa interessada vai ser feito o sorteio dessa vaga. E de segunda a sexta-feira das 8 às 18. Já existe previsão de início das atividades aqui no Paço? Nós gostaríamos de começar as atividades a partir do dia 12 do próximo mês. Muito obrigada pela entrevista. Mais informações sobre esse assunto podem ser encontradas no site da Prefeitura. www.jundiaí.sp.gov.br Luciana Coutinho para o Jornalismo TVE. www.jundiaí.sp.gov.br 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 Obrigado.